Eu comprei um PSP em 2024 e neste vídeo eu vou te contar o porquê. Oi, eu sou o Gil e sejam sempre muito bem-vindos ao canal Stamina Lite. E apesar de ter pegado um PSP novo este ano, já faz basicamente uma década que eu jogo num carinha como este. E ainda assim, continuo curtindo muito esse console e quero continuar com ele por um bom tempo. E é claro que se você tiver interesse, sua intenção for só conhecer a biblioteca de jogos, você pode emular ele num celular qualquer, mas tem muitas outras coisas que na minha opinião fazem desse aparelho aqui o aparelho ideal. Mas antes de eu falar mais sobre o PSP e as minhas experiências, eu devo avisar a você que tem interesse em PSP. Eu tô promovendo a rifa de um PSP 3000, bonitão, mais um jogo do Dexter, memória chique de 64GB e várias outras paradas. O link tá aí na descrição, 5 reais você vai estar participando, ajuda o canal e corre o risco de ganhar um PSPzinho pra você. Se falando dos jogos, apesar dos 10 anos com o videogame, continuo encontrando novos jogos pra me divertir e homebrews pra experimentar. Quando peguei o meu primeiro PSP em 2012, por exemplo, o Minecraft de PSP malmente era um protótipo. E agora, acabou de sair a atualização que adiciona o Nether no game, o deixando cada vez mais próximo do jogo oficial da Mojang. É surreal como a tecnologia avança, né? Dá pra acreditar que houve um tempo em que relógio, câmera, GPS e computadores eram coisas separadas? Hoje em dia, tudo isso literalmente cabe no seu bolso. Mas isso traz um grande questionamento, o quão multitask você consegue ser sem prejudicar alguma de suas tarefas. Se a sua resposta é que você consegue concentrar tudo num lugar só, não ter nenhuma distração e continuar disciplinado, então você pode fechar esse vídeo nesse exato momento, porque esse vídeo não é pra você, esse console não é pra você e você pode provavelmente só usar seu celular pra jogar que tá tudo certo. Agora, se você assim como eu tá do outro lado da moeda, então esse aparelho aqui vai mudar a sua vida pra melhor, mesmo que só um pouquinho. Pessoas, num geral, têm grande dificuldade em focar em determinadas tarefas, ainda mais quando elas exigem algum tipo de esforço. Perceba a quantidade massiva de pessoas relatando sobre a síndrome do PC Gamer internet afora. Então, entre passar uma fase difícil do Mega Man Powered Up ou responder o WhatsApp, responder o WhatsApp acaba sempre se sobressaindo, mas não é porque é importante responder aquela mensagem naquela hora, mas sim porque é mais fácil reagir a um meme do que passar a porcaria da fase. E é aí que um portátil como o PSP brilha. Eu passo horas jogando aqui, enfrentando desafios inimagináveis, apenas porque eu não tenho nunca aquele impulso de responder uma notificação, de responder um memezinho, porque não tem nenhuma notificação aqui. São apenas os meus jogos, as minhas músicas, os meus vídeos e imagens baixadas, o meu próprio universo particular, em que eu tô livre de toda a sujeira, de toda a interferência que a gente pega quando passa muito tempo conectado. Acaba sendo um ambiente bem mais lindo. Quando pensei neste vídeo, ele seria mais sobre consoles portáteis em geral, mas escolhi o PSP por algumas razões. Primeiro que ele tem uma biblioteca muito boa, como já mencionei antes, muito completa e capaz de atender todo tipo de gamer. Segundo que ele é um console muito bem projetado, não é tão fácil de dar problema e a experiência de usuário é muito bem pensada. Eu sempre ressalto aqui no canal e vou falar de novo, o modo stand-by do PSP é um negócio surreal. Você tá aqui jogando, puf, colocou em modo stand-by, pode voltar daqui uma semana que ele vai estar nesse mesmo lugar e você não vai ter perdido praticamente bateria nenhuma. A duração de bateria dele, jogando com fone de ouvido e brilho baixo, chega a mais de 7 horas de duração, mesmo jogando jogos pesados. Uma autonomia monstruosa que até mesmo os aparelhos mais modernos não conseguem alcançar. E a interface dele só funciona. Você passa qualquer conteúdo que você quer pra cá através de um cabo USB e consome eles da melhor forma, da forma mais objetiva possível. Isso é algo que pode até ser visto como desvantagem por algumas pessoas, você não poder simplesmente chegar aqui e baixar um jogo direto do PSP. Até é possível fazer isso, mas é um homebrew, é um homebrew que tá em fase inicial ainda, algumas pessoas relataram problemas sérios com ele. Então assim, mesmo que ele fosse perfeito, ainda iria demorar muito, porque a conexão com a internet do PSP é muito lenta. Mas eu acho bom esse fator de passar as coisas pra cá meio que manualmente. Apenas pelo fato de que por eu ter o trabalho de passar as coisas pra cá, eu dou muito mais valor a elas. Acabo pensando muito mais no que eu vou colocar aqui no meu PSP, seja de jogo, seja de mídia, e vou efetivamente consumi-la. Se for um jogo, eu vou jogar até ter certeza de que eu gosto ou de que eu não gosto. Se for um filme, eu vou assistir o filme inteiro. Se for uma série, enfim, por aí vai. Quem acompanha aí o canal há mais tempo sabe que eu tenho vários consoles portáteis, e pra você ter uma ideia, pra mim o único que compete com o PSP hoje é o Switch Lite, que é um portátil muito mais novo e eu tô adorando ele. Talvez eventualmente eu até faça uma comparação entre esses dois, apesar de um ser de 2004 e outro ser de 2019. Agora sim, se você tá acostumado com smartphones, você vai ter uma certa dificuldade de fazer aí essa troca, né? Mas eu vou te pedir encarecidamente pra você resistir esse impulso de pegar o seu celular toda hora e olhar as notificações, de você ser forte mesmo pra passar por essa transição, porque depois vale muito a pena você se desintoxicar dessa cultura que a gente tá vivendo e consumir as obras, as mídias, os jogos, da forma como eles foram planejados pra serem consumidos. Então, será que vale a pena comprar um PSP em 2024? A resposta fica com vocês. Legenda por Sônia Ruberti